Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui dessa vez, hoje trazendo aqui mais um vídeo aqui de Angry Birds Epic Já deixe seu like maroto, se inscreve no canal se não for inscrito, clica no sininho para receber todos os vídeos novos Galera, isso aqui vai virar uma série, mano, me deu vontade de fazer outro vídeo de Angry Birds Epic Que esse jogo aqui, mano, é muito bom, mano, esse jogo aqui é top de linha, rapaz, é top de linha Então vamos continuar com esse joguito maravilhoso Em relação ao PVC 2 Reflourish, eu não resolvi o problema, um bug maldito Não resolvi o bug maldito Pra quem não sabe, é um bug que tá acontecendo comigo, que quando eu clico em play lá no menu Eu entro do nada em uma fase nada a ver e simplesmente o jogo cracha E eu já tentei resolver esse problema várias vezes e não consegui Eu vou fazer um vídeo mostrando esse problema Aí quem sabe um de vocês sabe resolver esse problema aí do PVC Reflourish Porque como que eu vou continuar ele? Eu não sei como que eu vou continuar ele, é brincadeira Ai, ai, é brincadeira Mas quando a gente não resolve o problema, a gente vai continuar aqui no Angry Birds Epic então, beleza? É, vamos lá então, né, galera? Olha só, eu fui aqui na lojinha aqui dos... das classes, né? Ah, e eu comprei aqui a outra classe do Chucky, que é o Relâmpago, o nome dela Vamos entrar nessa fase aqui que tem um baú pra nós pegar ali, ó Tá aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, isso aqui foi o que a gente comprou no último episódio, olha só Guardião, as habilidades são intimidadas, gera 41 de dano, diminui o poder de ataque do alvo em 25% Durante duas rodadas Esse é o Guardião E do Chucky, que é o Relâmpago Ele... 65% de chance de remover na hora todos os efeitos benefícios Que são tipo um buff do inimigo, eu acho Gera 19 de dano a todos os inimigos É Tá aí, e a outra habilidade é rápido como um raio O passo do alvo ataca imediatamente um inimigo aleatório Eu li aqui do Red? Não A hora da fortaleza Os passos recebem 25% menos dano do que quatro rodadas Pra quem não sabe, esse segundo aí é a habilidade de Segundária, né Que você clica no passo Enfim, galera, bora lá Planícia de Cobalto Planícia de Cobalto, mano Que nome, mano Planícia de Cobalto, galera Mano Não é o nome Vamos lá Aqui tem esse... Esse... Esse porco que vira um porco Chuva de Fogo Ele carrega em duas rodadas E gera 30% de dano a todos os inimigos Nossa Então eu vou atacar ele, né Que deve ser o mais forte, provavelmente Ó, tá aqui, ó Nossa Tá Tá, ele tá começando a carregar ali Então o que eu vou fazer Eu não tenho mais aquele escudinho, né Deixa eu usar a habilidade especial dele, né Aqui, ó Que ele vai fazer um tipo de escudo em todo mundo Aí eu vou... Eu vou usar aqui a habilidade especial do Chuck Ah, ele ataca aqui E faz o... Ele ataca, né Ou, então o Chuck tem duas maneiras de atacar, mano Você pode atacar tipicamente normal Ou você pode clicar simplesmente nele e ataca É, fazer meio... Essa habilidade especial do Chuck é meio inútil, né Tá, ele tá carregando mais uma vez Ataque aqui, ó E pra finalizar Pronto Deu um crítico ali Top Conseguimos aí Essa primeira fase foi tranquila Ganhamos Duas estrelas Ai não, mano Ai não Me dá uns três pontos aí, mano Isso É isso que eu queria Beleza Bora lá Próxima fase agora Vamos ver onde que a gente chega nesse vídeo aqui, né Pelo que eu lembro Eu não lembro de quase nada desse jogo Mas eu tô ligado que ele é bem grande até, né Então, tipo Se não vai zerar ele rápido Ó, aqui o jogo tá me dando Tá me mandando eu clicar no baú Ganhei 100 moedas E duas limonadas ali doidonas Pra recuperar a minha vida Aí ele tá me mandando eu clicar aqui nesse lugar Que é a oficina Ela tá me mandando eu comprar esse orb de barro Que dá 108 de HP E aumenta 66 Não, não Aumenta 66 de HP Isso mesmo Se cumpriu Baratinho, né Aí tá me mandando clicar aqui Lá vem Vamos lá Mais tutoriais, hein Mais tutoriais Faça visualização permanentemente Eu não vi Aí eu tenho que clicar na bigoda Aí eu tenho que clicar aqui no coisinho dos escudos Aí eu tenho que fazer o escudo Não é só comprar Você tem que fazer Nossa Nossa Nossa, mas eu não ganhei nada, mano Nossa, que ridículo Eu não ganhei nenhum buff no escudo Mas é o que, né É a vida Nossa, mas pelo amor te deu o jogo Para de me ensinar Eu já sei Ele me animando até você sair do lugar, mano Nossa, que que é isso, hein Sortei de novo na roda da fortuna Mano, tá bom Eu sempre demoro pra ler Que isso Pacote iniciante épico Cavaleiro de elite É uma oferta, né Sai fora Vamos gastar esse dinheiro Com essas ofertas Vou comprar esse escudo aqui também Comprei, eu vou fazer também Vamos lá Entra aqui As armas aumentam o poder de ataque do pássaro E o dano gerado por todas as suas habilidades Eu clico aqui Ah, eu tenho que fazer o escudo, né Aqui Ah, eu preciso de uma caixa E seis daqueles troncos Eu nem sei quantos que eu tenho Nem sei Mas eu tenho dez ali, ó Ah, dá pra ver aqui, ó Eu tenho uma caixa, ué Mas É uma caixa que eu preciso Ué, mas Eu tenho uma caixa, ué Ah, eu preciso de mais três caixas Ah, não Entendi Eu preciso de mais algumas, né Se eu clicar aqui Ele fala quantos que eu preciso Eu preciso de mais três caixas E mais dois troncos Então Por enquanto A gente não vai fazer O que você tá com esse ponto aqui Ué Ué Ok Caldeirão tem alguma coisa É aqui Isso aqui E esse tomate aqui, ó Tá aí Bora lá, não Então, né Insista a amizade usada Pra sotear de novo Ok Mano O jogo já me ensinou um monte de tutorial, né Vocês tão vendo o nível dele, né Enfim, bora pra próxima fase Vamos pegar aquele porco dourado ali, hein Eles tão roubando um porco dourado ali Que eu quero ver, hein Bora Bora É nóis Vamos ver como que vai ser essa fazita aqui Anúncio Essa é a nova fase Vamos lá, então Aqui é uma fase de hordas Dá pra ver ali em cima Vocês não estão vendo nada Porque No celular Ele Tampa Os botões, né Que é muito ruim Tá, já vou Meter atacão ali, ó Aí eu Vou usar aqui, ó A habilidade dele, ó Nossa Beleza Que boa Que boa Ouço o choquinho Não morreu Que sacanagem Tudo bem Só que eu vou fazer Usar o escudo Que aí Eu já vou pro próximo Do próximo Turno com o escudo Já, né Ó Cara, que agindo Ok Próxima rodada Já vou atacar aqui, ó Vou atacar esse aqui Que esse aqui é mais forte, né Eu acho que ele ataca duas vezes Pelo que eu sei Beleza Um Beleza Agora eu ataca mais uma vez Ataca ali Boa Agora só o Pronto Deve ter que fazer o escudo de novo, né Mas ok Ok Tá tranquilo Próximo Ai, meu Deus São dois Nossa Um é mais fraco do que o outro Esse aqui Ele tem 182 de HP E esse aqui Ele tem 182 de HP Então os dois tem o mesmo HP Eu vou usar a pimenta Vou usar aqui no Chucky Nossa Ele faz atacar muitas vezes E como os dois precisam carregar Eu acho que provavelmente Nossa, eles carregam só dois Eita E não Mas eu acho que a gente consegue finalizar antes de atacarem Quer ver, ó Faz atacar de novo Pronto Nossa Muito fácil Muito fácil, cara Conseguimos aí Passamos mais uma fase Três estrelas, né Exatamente Três estrelas Nossa Ganhei muito ponto, hein Se o jogo não me desce três estrelas Aí ele vai ficar muito pistola mesmo, né Ganhei um tronco Eu queria aquela caixa, mano Como eu consegui aquela caixa ali, doidona Seja que não é Não adianta você comprar Se ele Aquilo lá Praticamente você compra a receita, né Do Do item Pra você fazer, né Ó Tá ali o príncipe Ele empurrou Ah Ele roubou o porco dourado, cara Ih, ó lá Ih, ó lá Chegou outro pássaro Aí o outro porco ali Ele teve uma ideia Ele tá Acabando com a Plantação ali De Abóbora E a outra ali Tá ficando Tá ficando Triste Aí não, né Nossa O jogo Travando, mano O nível, garoto Ó Liberamos Tem esse lado aqui Que eu preciso de uma chave Jura Só pode ser dentro desse cara Com a chave amarela Protegida pelo príncipe porco Tome ela Então eu preciso da chave amarela Pra passar aqui E também a chave azul E vermelha Nossa Olha que doido O porco ali tá bugando Eita O porco tá dando aquela Ele tá ficando sem nariz Do nada Sei lá o que tá acontecendo com ele Ó Vou assim mesmo com o Zubo Que ele tá na próxima fase Bora Aqui a recompensa máxima ali É três caixas aí Eu preciso dessas caixas aí Vamos lá Aqui tem esse porco Deixa eu ver o que ele faz Tá Tá 28 de dano Ele aumenta o poder De todos os porcos Em 30% E lacados competentes O dano aumenta Em 25% Pra cada aliado Nocauteado Nossa Aí Aí Ferrou Toma Vou ter que matar ele O mais rápido possível Olha lá Ele aumentou o poder Dos porcos Nossa Para de tacar no Chucky Mano Chucky tem pouca vida Ok Tiramos os Os buffs deles Nossa Nossa O Chucky vai morrer Vai nada Vai nada Não vou usar item não O jogo O jogo tá ali Mandando usar item Nossa Nossa Usa aqui Usa aqui Nossa Me diz que você morre Morreu Cara Eu quase perdi Quase que o Chucky morreu Que sorte Que conseguimos ainda Três estrelas Não né Três estrelas Eu queria as três caixas E eu ganhei as três caixas É isso Ah Vocês podem estar achando Que eu vou voltar Nas fases Para eu conseguir As estrelas Olha Eu acho que não A não ser Se a gente tiver Mais forte Eu volto Nas fases antigas E pego as três estrelas Que vai ser mais fácil Porque com o kit Né Praticamente mata Qualquer inimigo Boa pro próximo Agora Tem um baú Aqui pra ele pegar O poder dos poucos São três E a gente tá com Vinte e poucos Cara Então vai ser Easy Tá São dois São dois desses aí Então já vou meter Atacando aquele de cima Eu acho que eu vou usar Só o Red Aqui Então acho que eu Tocar com o Chucky Vai ser meio fraquinho E ele aumentou o poder Esse aqui Nossa 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 Deve aumentar um atacão Nossa Ataca Pra eu te dar os efeitos Os efeitos dele Nossa Ah Ok Ó Ganhei um nível Subi ali pro nível cinco Amei um atacão Toma Toma Facílimo Né Tá muito No início do jogo Né Nossa Mas agora Não tô ganhando Mais três estrelas Não Ok Vem as três pedras Pelo menos O culpado Neste jogo É por rodada Você só pode agir Durante a sua rodada Claro Nem mais Que eu já sabia disso Nem parece Agora a gente vai ganhar um baú Né O que será que vai vir Esse baú Vamo ver Né Ó Subi pro nível cinco Omentei um poder Dos patos Que brincadeira Um poder Só Clica aqui pra abrir o baú Ganhei muita coisa E vamo chegar ali Vamo chegar ali Vamo chegar ali Na bagunça Ali Bora Aqui os poderes dos poucos Já é vinte e sete Eu vou mesmo assim E eu vou passar Quero nem saber Quero nem saber Vou atacar o do meio Pusar aqui o red Pra atacar Ataca no meio Isso Boa Tá Aí a gente vai Aparecer aqui Ó Pum Tá Eu vou matar aqui Ataca ali Ah Eu não queria que tivesse matado Porque eu queria usar o escudo Tá bom Tá bom Tá bom Tá Aqui agora Eu vou atacar o de baixo E eu vou usar o red Pra atacar mais uma vez Porque as vezes ele faz Um ataque em área Beleza Ataque de baixo E vou atacar aqui Um choquinho Tá Ataca aqui embaixo Ataca ali Morreu Beleza O problema é que tamo com muita pouca vida A gente faz isso tudo Aí ataca ali com o red Não morreu ainda O bicho é resistente Toma Nossa Eu tô com muita pouca vida Será que vai dar? Qual que é a última? É a última onda Nossa É um É um Qual é o nome dele? Bruto É o bruto Bom Eu vou Deixa eu ver aqui Ó Ele tem quanto de vida? Trezentos O a pimenta aqui Dá cento e noventa e cinco Vou usar aqui Nossa Eu acho que ele tem que carregar Pra atacar Eu acho que a gente consegue finalizar ele Antes dele atacar Consegue Consegue Não peguei três estrelas Que sorte Aí sim Nenhum pronco Esse semente aí É uma pedra Por que eu uso a semente pra fazer Equipamentos Talvez não seja semente Não sei Não faço ideia Os portões E agora a gente vai chegar ali Dica Dica A classe A classe Pássaro relâmpago Do Chucky É essencial Para a vitória Use o seu Sugar energia Para eliminar Os efeitos positivos Dos inimigos Tá Beleza Agora eu vou Aqui pra próxima fase Ajudar ali Não Peraí Volta Volta Vem uma coisa aqui Ó Esse aqui Ó Tô pegando material No tronco Pega o tronco Pega o tronco Pega o tronco Mano Ó o tronco Bom Vamos aqui Pra próxima fase Ok Poder dos Poucos Jardim da Branca Vamos então Pro Jardim da Branca Se o jogo Tá mandando Usar A classe Relâmpago Do Chucky Então eu vou usar Né Eu vou respeitar As ordens do jogo Né Nossa senhora Mas que que é isso Ó Esse aqui Bora lá então Galera Tá Aqui tem um Pouco picolé Doce facada Elimina imediatamente Todos os efeitos Benefícios Gera 2x37 De dano Bomba veloz Faz com que Os atacantes Erra o pouco Alvo com uma chance De 75% Dura 3 rodadas Ai ai Tá Eu vou Atacar com o Red Vou atacar com o Red Ele carrega? Que isso Deixa eu ver Bomba veloz Parece que os atacantes Erra o pouco Alvo com uma chance De 75% Nossa Então talvez É por isso Que ele tá Manda usar o Chucky Quer ver? É Se acertar a habilidade Né Vou usar o escudo Nossa Ai eu consegui tirar Beleza Cargar mais uma vez Tacou Nossa Calma Vai morrer Nossa Ele é forte Ele tira muita vida Ainda bem que é só um Né 3 estrelas Né Não Não é 3 estrelas Droga Beleza Ganhamos uma aguinha E um tomate Água e tomate Água e tomate Ganhei uma conquista Prazer Maltida Maltida Maltio Mano Eu vi ali Eu esqueci Maltida A gente vê o nome dela E agora Tá ali Derrotamos um pouco Que tava fazendo bagunça Ali nos vegetais Aí a Matilda Falou Calma Eu vou ajudar Aí ela usou Cantou Gritou E ressuscitou E é isso aí O Hatch ficou sem os olhos Aí ela ficou brava Aí o príncipe Tá indo de novo Com esse Aí o ali Tá ali um pouco Com o óculos Aí ele ficou bravo Aí ele foi Falou Aí falou assim Veio um pouco no bigode Falou Eu preciso Deixar isso aí Me ajuda aqui Ué Aí ele Fez Ele subiu o príncipe E guardou Ele tá ali A porcaria Nossa o jogo travou Do porco dourado Ih Ficou preso O porco dourado É muito pesado Eu queria pegar O porco dourado Matilda Não é Maltilda É Matilda Exatamente Uma curandeira Eficiente Que também sabe Atacar Tá aí galera Ganhamos um novo pássaro Para poder jogar Bem legal E ó Liberamos uma coisa aqui Vamos ver Na oficina Tem o Espanador Tropical Vou comprar as duas Martelo de pato Consegui comprar as duas Beleza Deixa eu ver se eu consigo fazer Um desses equipamentos Peguei alguns recursos Vamos ver aqui Bigorna Esse aqui Eu posso fazer Vou fazer então Duas estrelas Tá bom Duas estrelas Tá bom Aí Aumentamos mais um pouquinho De ataque O jogo Tá me mandando girar De novo Nossa Eu peguei três estrelas Agora Ai Ai Que maravilha É isso que eu gosto Aqui pra ir pra nós Ele tem uma habilidade Ele tem 5% de chance De atodoar o alvo Durante uma rodada Interessante E esse aqui Eu não consigo fazer Eu preciso de Eu preciso de Quatro caixas Três troncos E seis Conchas Mas tá bom Tá bom Tá bom Deixa eu clicar aqui E pulsar aqui Galera Deixa eu ver O que é aqui O que é isso aqui Aqui são as classes De todos os pássaros Aí aqui tem o cavaleiro Tem o cavaleiro de elite Este aparelho de ciclado Só está disponível Durante os eventos Ah Então é só em eventos Que dá pra pegar isso É Pelo que eu tô vendo Sim né É Olha só Os outros aqui Tá tudo Trancado Pois é E aqui Masmorras de áreas Colocada Você precisa chegar Até o Por O Porquituga Pra desbloquear As masmorras de áreas E aqui Na loja Ah é A loja que você compra Como você gasta Dinheiro real Pra comprar E aqui O que é E isso aqui Eu cliquei Eu cliquei O que é isso Porcos MC Que Maluco tem Mano Ele tem um caldeirão Dourado Uma bigorna Prateada Mano Ele tem o Porco dourado Ali Ele tem a pimenta Dourada Que isso O espaço Tudo Bufado Com o Equipamento Monstro Cara Esse cara Eu não sei se é uma pessoa real Acho que é pessoa real Galera No primeiro Facebook Conecta com seus amigos Conquistas Minhas conquistas O que tem em minhas conquistas Ah vai mostrar as conquistas dos jogos Tem 37 conquistas Aí eu tenho uma sugestão Pra Z Bomba Ajude bomba A consertar seu navio Tá A gente desbloqueou aqui Conheço os azuis Chaves reais Tem É umas conquistas Já fiz algumas ali Inclusive E tem que combinar Mano Eu acho que isso aqui É relacionado a amigos Galera Ó Ops não tem mensagens E esse último aqui Coleção de estrelas Ah Eu posso gastar as estrelas Do jogo Para comprar Itens Nossa Comilco Esse pouco dourado Aí todão Nossa Que louco Enfim Chega de fuçar Né galera Bora jogar E bora testar Aí a Maltilda Mano Matilda É Matilda Não é Maltilda É Matilda A gente já fuçou demais Eu acho Ai 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 Bora 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 Vamos lá Próxima fase Né Hoje a gente tem Três pássaros Agora o poder Aí subiu pra caramba Bora Será que eu tenho pra dizer Bora Anúncio Do Ingebirds 2 Né Acho que é um dos jogos Que estão sendo mais sucesso Aí do Ingebirds Tá O jogo está me mandando Segurar aqui Pra ver o que a Matilda Faz né Ela é uma clériga Golpo de cura Gera 50% Gera 50% de dano Né Quando ela ataca Cura todos os pássaros Com 25% do dano Gerado Interessante Escuro de cura Se um pássaro Receber dano Todos os pássaros São curados Em 15% Do dano Recebido Dura 3 soldados Ok Remédio da branca Todos os pássaros São curados Em 35% De vida Máxima E todos os efeitos Nocivos São removidos No caso Isso aqui é com a pimenta Né E quando a gente Usa habilidade Segurada Ela faz um escuro De cura Né Toca É pra tocar Ah Ele me ensinou Usar habilidade Aí tá ali o escudo Né Tá Vamos lá Né Vou fazer aqui Usar um escudo Duplo E eu vou ataca Com o Red Nossa Ok Ah Quando ele atacou Eu Né Aí o Jô Tá mandando Atacar com ela Aqui Aí ela curou Meus aliados Aí sim Aí eu gostei Agora ele vai atacar Aí Nossa Ataca aqui Cura um pouco Vou atacar de novo Aqui pra você curar Mais um pouco Bom que agora A gente tem uma Uma Curandeira No time Né Aí sim Ó Vou fazer o escudo De novo Até que saiu Ataca com o Red E é isso aí Muito bem Próxima onda Temos ali Dois porcos Grandes Tá Eu vou fazer o escudo De novo Vou atacar Esse aqui De baixo E eu vou usar A pimenta no check Pra todo mundo Atacar aí Várias vezes É Ataca cinco vezes Cada um Né Hum Ele vai minar Na Martilda Em Na Martilda Eu vou sempre falar Martilda Mano É Martilda Mano Foi mal Me desculpa Vou matar ele O mais rápido Impensível Hum Não aumentou o dano Beleza Morreu Pum Tá Ele tá carregando Mas não é um problema Né É nóis Próxima Agora E última onda Eita É um gigante O tamanho do bicho Pum Porco Tá É aquele mesmo Tá Então eu vou atacar Com o Red Vou atacar Com ele de novo Eita Martilda E eu acho Que eu vou usar Esse Essa pimenta Aqui Nossa Taca de novo Aqui Pronto Né Galera Foi fácil É certeza Que eu ganhei Três estrelas Tenho certeza Que eu ganhei Três estrelas É isso Que eu falo É isso Que eu falo Três estrelas Top demais É isso Aí Tá Muito bom Esse jogo Esse jogo Aqui é maravilhoso Né Sem condições É incrível Tá Rebrou Mais fases Lá vem Lá vem Tutoriais Vamos ver Ok Ali no porco De óculos Ah É pra gente pegar Uma receita Bolo vegano quente A pimenta furiosa Carregada Em 25% Ah Ele me mandou Comprar a receita Da pimenta quente É só isso Mesmo Que ele mandou Lá vai lá Todo professor Porco Vende receita De alquimia Volte sempre Pra ver As novidades Tá Ó Tem uma porta Ali de coração Só pode ser Descara com a ajuda De seus amigos Tá zoando Comigo Preciso ter Amigo Para desbloquear Aquela porta Ai não Vai lá Vamos chegar Neles ali Vamos Bora 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 Nessa Vamos lá Próxima fase Nossa Tem muitos Tá Então Vou usar o Chucky Pra tocar Usar um pouquinho Também do Red Eu acho Que eu vou fazer O escudo Porque se eu não Me engano Eles vão Eles não Tem coisa Pra carregar Né Nossa Isso causa Muito dano Nossa Daninho Bom Perfeito Dá água Aqui Pra curar Um pouco Nossa Calma Bota a cara Em cima Uso Chucky Mato Dois Vem aqui Travou Porque eu Pei de nível Meu Deus Vai matar O Red Desse jeito Vamos usar Aqui a Pimenta Na Matilda Ela Foda Bastante Né Pronto Ganhamos Esse aqui Os inimigos Já estavam Bem Forte Né Três Estrelas É isso Que eu Gosto Vamos ver O que a gente Ganha Ganha Um papel Sem mente Trunca As músicas Desse jogo Aqui São Excelentes São Top Tá Vamos lá Continuar A gente tem que Atrar Pegar o Porco Dourado Ali Olha lá Milha Ataque De todos Os Passos Aumentaram E desbloqueia O portão Da amizade Peça Seus Amigos Para Abrir Este Portão E consiga Mais Tesouro E bateras Incríveis Como Que eu Adiciono Amigos Eu Não Sei Aqui Eu Preciso De Cinco Amigos Adicionados No Caso Eu Tenho Que Eu Posso Abrir A Porta Agora Se eu Tiver Amigos O O Que Eu Fiz O Que Eu Fiz Eu Desbloqueei O Portão Da Amizade Galera Mas O Que Eu Gastei Alguma Coisa Peraí Será Que Eu Gastei Aqueles Corações Não Eu Acho Que Não Eu Gastei É Que Eu Não Sei Que Tipo Eu Gastei Coração Não Não Nossa Mas o poder dos Opa É Porque Ela Tá Fora Que Que Isso Aqui Ah Eu Posso Se 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 Jogar Nossa Olha Isso Olha Isso Aqui Nossa Não Não Vou Alugar Não Sai Fora Eu Acho Galera Que Eu Fiz Besteira Eu Acho Que Eu Gastei Aquelas Moedas Douradas Sabe Aquelas Moedas Douradas Que Eu Acho Que Eu Gastei Eu Acho Que Foi Esse Memó Que Ele Mostra Eu Estou Com Uma Só Parabéns Você Acaba De Gastar Moedas Douradas Sem Eu Acho Que É Moedas Douradas Que Eu Gastei Com A Certeza Eu Acho Que Eu Não Tava Com Uma Moeda Dourada Tava Com Mais Tudo Bem Não Importo Eu Acho Que Essas Moedas Douradas Como Se Conseguir Algos Mais Fortes Nossa Acho Que Eu Tenho Fazer Alguns Escudos Nossa Amentou Poder Tem Que Us O Chucky Para Atacar Para Eles Removerem Tá Eu Vou Fazer Escudo Aqui Nossa Atacar Ali Boa A Pemida Já Tá Carregada Que Um Sinal Que Eu Vou Fazer Usar Pemida No Chucky Perfeito Rui Se Ataca Aqui E Pronto Ganhamos Né Só Ganhei Eu Estou Abismado Mano Acho que Eu Estou Tudo Bem Tudo Bem Tudo Bem Essa é Uma Fome Caseira A Fome Que Você Não Sinta Amigo Adicionado Enfim Né Eu Quero Recuperar O Poco Dourado O Poco É O Poco Tô De Sacanade O Poco E Agora O Vai Acontecer Quero Se Notificado Nunca Perca Os Eventos Épicos Nem Recompensas Incríveis Eu Quero Se Notificado Como Vai Ter Esses Eventos Aqui Eu Estou Achando Que Isso É Verdade Mano Vai Desbloquear Os Eventos Quando A Floresta Chegamos Galera Bora Enfrentar O Bora Enfrentar Os Piratas Os Piratas No Próximo A 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 Beleza Ó Tem Um Inimigo Novo Aqui Deixa Ver O Ele Faz Pirata Do Ar Agressão Pelo Ar Ele Graça 3x Doze De Dano Determinação De Ferro Aumenta O Poder De Ataque 50% De Três Voltadas E Golpe Sujo Imune Os Efeitos Nocivos Então Ele Não Toma Efeito Negativo Né Só Eu Vou Meter Porrada Nele Olha Ele É Imune Os Efeitos Olha Ó Nossa Esse aí Deve ser Bruto Deixa eu Atacar Com você Beleza Morreu Já Boa E Aqui Eu Vou Fazer O Escudo E Eu Vou Atacar Com a Matilda Duas Vezes Pra Curar Né Que Cura É Importantíssimo Pronto Beleza A Estratégia Eu Tô Usando A Habilidade Do Chuck Pra Fazer A Matilda Atacar Duas Vezes Né Que É Maravilhoso Tá Eu Vou Atacar O De Baixo Pimenta Não Vou Usar Agora Vou Atacar Mais Uma Vez E Eu Vou Atacar Aqui Matamos Já Direto O Cara Aumentou O Poder Mas Eu Tenho Certeza Que A gente Finaliza Ele Sozinho Também Nossa Só Benzente Usar Os Três Passos Juntos Pra Atacar Brook Eita Agora Vem Um Bicho O Que Que Esse Cara Faz Porco Piloto Ataque Aéreo Duas Rodadas Gera 52 De Dano A Todos Os Enfraquecer Que A habilidade Segunda Aérea Gera 13 De Dano A Todos Os Inimigos Todos Os Alvos Recebem Mais 25% A mais De Dano Durante A Batalha Meu amigo Lacares Incompetentes Passível Dano Aumento 25% Para Cada Aliado Na Claudeado Nossa Mano Estudo E Imita No Chucky Vai Tá bom Tá bom A gente fez um bom turno Eu acho Nossa Entendeu? Efeito Nossa Que que é isso? Nossa Eles me deixaram mais fraco Nossa Que Pia da Morte Vou tacar Ali Que eu já Mato ali Ó Ele tá Carregando Ataca Você Ataca Você Taca Você Tocumentei Esse ataque Ah De boa Eita Pimenta Né Galera Ó Eu vou Tacar Com você Pra curar Um pouco De novo Pra curar Um pouco E o Red Finaliza Com a Pimenta Bum Nossa Tá aí Né Galera Ganhamos Nosso jogo Ó Nossa Que brabo Beleza Né Três estrelas Um segredo Com sucesso Eu achava que seria mais difícil Fiquei com medo Nossa Pouco ali Com as habilidades muito loucas Mas foi de boa Né Ganhamos Aí Nossa Jogo travando Cada Não sei Por que que tá travando Enfim Tá bom Tá bom O que importa Que a gente passou É isso aí Agora O que que vai acontecer Será Eu queria pegar Aquele porco dourado Ali Ué Tô atrás Ele faz alguns episódios Atrás Ué Quer dizer Um episódio Atrás Quer pegar Um porco dourado É Um porco dourado É o meu objetivo De pegar ele Ele mano Um porco dourado Ó Tá ali Ele se soltou Ê Recuperamos o porco dourado Mas assim Ele fugiu Príncipe Nossa Tem um baú ali Que eu esqueci de pegar É muito burro Hein É Ele fugiu ali Pro deserto Acabou o combustível Caiu com todo o balão E ele ficou ali Na ilha E assim com isso O Bomber Vem com o barco Tudo Tudo piscando Aí vem um pirata Cabuloso ali Aí ele Ficou ali Nossa Então vem o Bomber O Bomber Que é o preto Sim Não sei o nome dele Aí vem um pirata E ele tá ali Com o barco ali Tudo Tentando resolver Porquinho mecânico Sorteio equipamento E itens de conjunto lendário Tá aí né galera Então ou seja A gente conseguiu Recuperar o porco dourado Que era o que eu mais queria Né É mano Pouco dourado Enfim galera Bora aqui Eu já vou aqui Abrir esse baú aqui Que eu esqueci Eu não consigo abrir o baú Porque o jogo tá me ensinando Tutorial Né Agora ele deve ensinar Pra nós A usar o O porquinho né O porquinho né O porco dourado Eu tenho uma grátis Aqui hein Vamos ver Ah eu tenho que clicar Aqui pra rodar Ah eu ganhei Uma bolsa Com três estrelas E eu posso Equipar na Matilda Então ele sorteia Itens de conjura Eu posso segurar Muitos sorteios Dez sorteios De equipamento lendário Sorteio único Sorteio único Para um item De equipamento lendário Barra aquilis Enche a barra de aquilis Para garantir um hit De um Pôr junto No próximo sorteio Tá aí Eu posso rodar Mais uma vez Que que aqui Ah aqui são Esses equipamentos Que pode vir né Primeiro que eu tô vendo Sim ou não Acho que sim hein Deve ser Posso rodar mais um não Ó rodei mais um E aí bora Ó ganhei uma caveira hein É pro Chuck Então equipe aí pra ele Beleza né Bom Tem alguma coisa Que eu posso fazer aqui Eu posso fazer essa arma aqui Não né Não posso É galera Tá aí né Vamos abrir aquele baú E finalizar o vídeo No próximo a gente faz Aquela porta na amizade Então A gente pegou o porco dourado Aí ele fugiu Mas caiu o balão Ele tá ali no deserto Ele nocauteado Aí veio o Bomb Com um barcão ali Pra ajudar nós Só que um pirata Pulou em cima dele E pegou o barco dele E agora eles estão Tendo uma treta ali ó Olha que brincadeira hein Eu posso abrir o baú O jogo Você diz que eu posso Abrir o baú aqui Abre beleza Ganhei um pente ali Então é isso galera Se vocês gostaram desse vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Clica no sininho Pra receber todos os vídeos novos Deixa seu like maroto E tchau